Olá gente bem-vindo ao canal artrite reumatóide muita lenda juntas eu sou a Renata e bem-vindo aqui ao canal para você que chegou agora não conhece esse é o canal que onde a gente aborda tudo relacionado a artrite reumatóide reumatismo doenças autoimune ou outras doenças a mais enfim aqui é um canal onde a gente se ajuda então seja bem-vindo já dá um like se você for gostar do vídeo se inscreve no canal fica à vontade para seguir nossas redes sociais que tá aqui embaixo da descrição do vídeo e hoje o vídeo eu vou fazer é um resuminho tá é um resuminho porque eu tô eu vi nos comentários primeiramente eu queria pedir desculpa porque é tanta tantas mensagens que eu tô respondendo aos poucos tá gente mas o nosso amigo não sei se é David ou é Davi David Ferreira de Azevedo filho abraço ele desculpa a demora é muitas mensagens ele perguntou é se a artrite reumatóide pode atacar a garganta então eu fiz um pequeno resumo David para poder tirar sua dúvida de qualquer outro inscrito ou amigos que estejam chegando no canal e queira saber se a artrite realmente ataca garganta mas antes vamos tocar a vinheta eu quero mandar beijo depois bem-vindo ao nosso canal artrite reumatóide muito além das juntas bom gente a antes de começar antes de eu falar um pouquinho a respeito sobre artrite e a garganta eu queria mandar um beijo um abraço e mais uma vez agradecer a todos vocês que tá aí desculpa eu seco garganta o tempo tá seco que tá aí ajudando aqui o canal sempre dando like sempre fazendo comentários você que sempre chega dá uma olhada e se inscreve muito bacana isso tá indo lá no instagram nossas redes sociais fico muito contente tá gente bom eu quero mandar um abraço para o José Luiz que ele fala que bom vencemos é nós aí dois mil e vinte é verdade é nós aí em Luiz abraços a Luiz a Lu perguntou boa tarde boa tarde Lu tá tudo bem com você ela perguntou o líquido sinovial tem a ver com artrite se tiver tem algum exame boa pergunta Lu eu vou fazer um vídeo tá eu vou anotar e vou pesquisar e vou fazer um vídeo aqui para você para todos que tiverem interessado a Sônia beijão beijão Sônia tá tudo bem com você espero que sim a Sônia Oliveira ela falou sou fator positivo a mais de dois anos sinto dores no corpo todo tomou medicação subcutânea mas pouco resolve nossa é nossa Sônia é complicado né o organismo da gente é uma loucura cada um reage de uma maneira espero que dê certo que ele vai ajudando às vezes depende do organismo tem alguns que demora um pouquinho viu Sônia espero que esteja tudo bem com você tá vamos para o ver o próximo vamos ver aqui o próximo é que eu tô abaixando aqui o Carlos França Carlos França abraço Carlos ele falou que a minha esposa se alegrou muito com ajuda que você tem dado não só a mim mas a todo mundo que assiste o seu o seu canal abraço o Carlos abraço manda um beijo para sua esposa fico muito contente a gente a gente que tem o problema a gente fica mais fácil a gente se entender né que bom que eu tenho que tem ajudado você Carlos um abraço para você e para sua esposa fica com Deus tá tudo bem com você a Tati eu gosto de chamar de Tati Oi Tati tudo bem a Tati Ribeiro Tatiana Ribeiro ela falou Oi Renata nesses dias estou na crise até o meu olho está vermelho com muitas dores devido a essa doença da artrite hematóide só Jesus na nossa vida beijo beijo Tati é verdade porque a artrite ela acaba né dando uma ressecada no olho também e eu também quando eu tô nas minhas crises também afeto o meu olho acredito Tati espero que você esteja bem melhor beijo Tati é o Carlos de novo falando que boa tarde amiga muito obrigada pela força e mencionar no canal Deus abençoe você a todos nós Carlos Amém abraço fica com Deus tá a Maria Célia Morinho Oi Maria Célia ela falou Amém fique com Deus Renata beijos linda beijo linda muito obrigada tá Maria Célia Maria Célia vamos ver aqui gente deixa eu descer aqui para mim responder todo mundo é a Eugênia deixa eu ver aqui gente a Eugênia Anastácio graças a Deus eu tomo tecno médio prednisona estou esperando chegar a injeção subcutânea e vou tomar é cada dia mais com os remédios estou bem melhor a graça de Deus Oi Eugênia Anastácio que bom fico muito contente que Deus te abençoe vai dar tudo você vai melhorar mais ainda logo logo fica em remissão Deus quiser deixa eu só afastar aqui gente para me ler a da Maria Célia Morinho de novo deixa eu só ver aqui a minha a Maria Célia Amorinho Oi Maria Célia espero que esteja tudo bem com você ela perguntou aqui deixa eu ver você levou o relatório do reumatologista para o perito eu não consigo obter o bendito relatório do reumatologista para fazer perícia já fiz no áudio da dor e das extremidades curativo não pude nem abrir a porta do consultório a maçaneta é redonda e nem assim nada tem o maior trauma da palavra indeferido também sinto tudo isso quando o Marco perícia a além dos medicamentos para doença vários antidepressivos ansiolíticos e remédio para dormir não consigo nenhum auxílio nenhuma vez o que eu faço Renata beijos linda beijos Maria Célia Morinho é não você pode falar para o seu médico do seu médico o reumatologista ele pode fazer uma uma ele pode sim fazer um relatório é o seu direito você pedir para que ele faça é onde ele vai colocar aí tudo certinho que qual como que tá sua doença que você não tem mais capacidade de trabalhar ele vai fazer tudo detalhadinho tá vai só você pedir para ele você vai conseguir sim é um direito seu fala doutor olha eu preciso que o senhor passa aí para mim um relatório para mim poder estar levando no perito do INSS onde eu possa detalhar tudinho aí para que o perito possa ler tá é você falou da maçaneta redonda eu lembrei é engraçado que todas as salas são assim né mas no meu caso já tava aberta a porta que eu também não ia conseguir abrir não eu fiquei pensando nisso sabe é a maçaneta da porta lá a gente não conseguia abrir pelo fato dela ser redonda né redondinha muita dificuldade mesmo Maria Célia então é essa palavra indefinido realmente causa trauma na gente né realmente causa também teve época que eu não podia ouvir essa palavra que eu tava ficando traumatizada espero muito que você melhore Maria Célia espero muito mesmo ser melhor e para você não ficar mais dependendo de depressivo desses remédios para dormir tá meu amor Deus te abençoe te dê muita força e faz que eu te falei você pede para o seu médico hematologista você fala para ele o porquê de você tá pedindo isso e levar tudo marca você agenda a sua perícia e você leva tudo tudinho tudinho até aquelas coisas mais insignificantes que você acha que não vai ter importância tem tudo quanto é receita tudo tudo relacionado ao seu tratamento eu tenho certeza que vai te ajudar beijo tudo tudo de bom vai dar tudo certo tá depois você manda aqui no canal escreve aqui se deu tudo certo que eu tenho certeza que vai dar tá Maria Célia vamos ver aqui a próxima Ziza Oliveira Oi Ziza tudo bem espero que esteja tudo bem com você ela perguntou aqui boa tarde Renata obrigada pela atenção você me perguntou quanto quanto tempo estou tomando remédio é o quinto mês gostaria de saber quanto tempo que você tomou e quando que você não viu o resultado eu só vi um resultado que meu pé e umas estavam escuras está mais claro mesmo sendo negra mas tem muitas dores estou passando uns dias na praia que chique hein e para mim passar o final de ano mas quase não aproveitei nada um dia com muitas dores outro dia com um pouco menos só Deus mesmo é é ela a coloquei porno tomou muito eu tomo muitos remédios para pressão do coração tive um começo de infarto há cinco anos mas estou muito bem graças a Deus mas a artrite só fé fica com Deus Deus abençoe você beija mas Ziza tomar que você esteja tudo bem é ruim gente tá no lugar bonito gostoso como a praia não poder aproveitar né Ziza a gente estando com dor é eu entendo você mas aproveita bastante se puder entrar na água do mar tira todas as energias ruins né é você toma remédio pressão né e para o coração se for tiver um começo de infarto ou minha amiga você melhore que Deus abençoe bom é em relação ao remédio você tá no quinto mês é na próxima consulta com o seu amatologista procura falar isso para ele talvez o seu organismo ainda não ter se adaptando mas o quinto mês era para estar um pouco legal né é no meu caso eu 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 me fez bem na parte da dor mas tava caindo muito meu cabelo então muito muito mesmo gente muito então eu resolvi parar porque ele tava dando um efeito colateral demais assim cheguei a um ponto de ficar ó eu ainda tenho ainda tô aqui ó vira aqui pra vocês verem ó tá vendo que ainda é feito em colateral dele ainda ó caiu muito muito meu cabelo mas é só por isso Ziza mas ele é muito bom procura aí você tá falando com o seu amatologista quem sabe ele possa estar trocando né espero que você esteja bem beijo com Deus tá é curte a praia ainda tá na praia curte a praia mesmo com as dores fica um lugar de meio cegadinho então tá tem certeza que vai relaxar tá Ziza beijo para você Vivi de Oliveira Oi Vivi tudo bem ela pergunta que obrigada pela força imagina que agradeço a gente tá se compartilhando tudo sexta-feira peguei novo laudo com reumatologista isso aí fiz novo exame de sangue e deu bastante alterações no GGT e no PCR que é o lecósticos e plaquetas né tudo acima do normal fiquei um pouco assustada é isso assusta um pouco mesmo é mas as alterações é porque talvez a você esteja com a doença ativa né ela não tá controlada o meu também dá bastante alterado por causa que ela não tá controlada ou Vivi é fiquei muito assustada vou ter que pedir o lefluxnomina ai eu sempre ai que palavra mais complicado o lefluxnomida pela farmácia de alto custo do estado mas sigo na luta beijo beijo Vivi que bom ó depois leva tudo hein se você for fazer a perícia lá leva tudo até as receitas do alto por causa que o custo ajuda bastante tá é eu também já tomei o leflux lefluxnomida ai gente que nome complicado eu já tomei ele também caiu muito meu cabelo gente eu não sei o que acontece com o meu organismo mas Vivi tudo de bom melhoras vai dar tudo certo pois sim compartilha aqui tá abraços da Luiz é deixa eu ver se tem mais aqui para me dar mais abraço para mim tá falando um pouquinho nosso amigo David ou Davi que ele quer saber a respeito da garganta bom é isso aí gente em relação os abraços beijos agradecimentos deixa eu me ajeitar aqui para todos vocês que tá aí fazendo parte do canal e das redes sociais também olha com relação a artrite e a garganta no meu caso sim David afetou um pouco no começo ela assim eu não tive problema de ronquidão de garganta inflamada mas eu tenho muito muito pigarro porque de um jeito ou de outro ela 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 afeta aí causando em algumas alterações na laringe né e até deixei um resuminho aqui ela artrite hematóide ela disfonia que é uma doença da laringe chama disfonia é olha que nome complicado laringoscopia autoimune de causa desconhecida que afeta aí predominamente mais as mulheres entre 30 e 50 anos mas pode afetar os homens também tá após ocorrer ou odinofagia que a dor na garganta tosse e dispineia nos pacientes com artrite pode se observar com a média do tempo ao longo tempo e pode afetar assim é acaba afetando a garganta assim cada paciente vai reagir de um jeito Augusto no meu caso é muito pigarro a sensação como se tivesse a garganta assim alguma coisa na garganta assim enganjado mas assim é ronquidão ficar rouca não tá David é que mais que eu vou falar para você a respeito deixa eu só dar uma olhada que eu deixei um resuminho aqui então David é no resuminho aqui vou falar um pouquinho é geralmente as manifestações é laringes de pacientes com artrite que elas são subclínicas e benignas os sintomas iniciais são a ronquidão né é a sensação do corpo estranho é logo após esse nessa ronquidão é ocorre a adinofagia dor na garganta tosse e dispineia como já havia falado isso ocorre em 12 a 27 por cento das pessoas com artrite e o risco relativo de ter a disfonia varia de 3 a 4 quando comparado aos pacientes mais saudáveis né é os sintomas em pacientes são atribuídos é com potencial causado aí com comprometimento da mobilidade então quer dizer isso quando a gente tá com uma crise maior da artrite pode ocorrer realmente aí alterações na garganta onde você pode tossir mais onde você pode ter bastante pigarro ronquidão tá aquela sensação da garganta seca do incômodo isso pode vir junto com alguma indisposição algum cansaço né isso pode estar tudo junto então é no caso pode ocorrer nódulos alguns nódulos que é sempre bom aí tá comentando com o seu reumatologista na próxima consulta eu tô com minha garganta um pouquinho alterada eu gostaria de saber mais a respeito pode também ser algum sintoma relacionado ao efeito colateral também do remédio não só se basear na artrite em si tá bom é outra coisa interessante que eu deixei anotado aqui deixa eu ver onde coloquei ó é embora os nódulos eles não sejam tão assim preocupantes né é bom sempre tá comentando isso seu reumatologista eles são altamente sugestivos das doenças autoimunes então ele pode ocorrer principalmente com a gente que tem doença autoimune tá essa doença autoimune pode ocorrer pode acontecer né no caso da artrite quando tiver aí com problema na garganta pode acontecer é no caso aquela sensação como se tivesse catarro na garganta é quer ver que mais é causar é a sensação como se tivesse umas cordas vocais assim incomodadas incomodadas em relação aos nódulos hematóides que pode haver às vezes são aqueles mais insignificantes que você sente tá é outra coisa também é ele é diferencial dos cistos larígeno que as pessoas podem ver que está com cisto mas às vezes no caso você tem a triste pode estar relacionado com os nódulos hematóides eu anotei aqui também é deixa eu ver se eu consigo as pessoas que estão mais sugestíveis a ter esses probleminhas na garganta com relação a artrite não só a artrite tá gente eu anotei onde estão deixa eu ver é tá pessoas com lupus eritamatosos sistêmicos sistêmicos também pode causar esses nódulos na garganta tá essa sensação assim na garganta horrível é pessoas também que esteja tireo tireodite de Hashimoto também corre risco de ter esse desconforto também na garganta síndrome de Jogren e hepatite autoimune as doenças autoimune também pode causar essas coisas tá gente não só no caso da artrite enfim é as pessoas elas geralmente é as pessoas elas acabam aí com certo medo né em relação à artrite a gente sempre acha poxa será que isso que eu tô sentindo é é em relação à artrite ou será que eu já adquiri outra coisa por ter artrite porque tem pessoas que têm artrite acaba adquirindo artrose tem pessoas que têm artrite artrose e fibromialgia imagina gente então cada coisa que aparece na gente é na garganta é nos olhos é na pele se tem nódulos eu vou até postar lá no instagram você pode ver no instagram eu vou postar um vídeo bem rapidinho onde eu vou mostrar é então gente lembrando sempre que pode sim ocorrer aí de tudo quanto é jeito a manifestação pode ocorrer tanto na garganta como eu já havia dito em qualquer outra parte do corpo depois eu vou postar no instagram fotos onde eu mostro pra vocês alguns nódulos que saiu na minha perna David espero muito ter ajudado não tem muita coisa para se explicar em relação à artrite na garganta mas pode afetar sim procura você se informar com seu reumatologista se for o caso procura falar com ele em relação à garganta o porquê de estar assim tá David é porque pode ocorrer sim no meu caso sempre dá sensação que parece que está com um catarro na garganta né é uma sensação bem ruim então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo comei chatinho né eu vou procurar e tá melhorando passo a passo beijo para todos os meus inscritos obrigado por vocês estão fazendo parte aqui do artrite reumatoide muito além da juntas eu tô muito contente tá é muito contente mesmo por vocês estarem fazendo parte aqui embaixo na descrição do vídeo vai tá aí todas as nossas redes sociais twitter, instagram, grupo no face página fica à vontade aí para você estar seguindo lá embaixo também tem um e-mail se quiser mandar uma coisa mandar alguma coisa pelo e-mail tá em vez de colocar nos comentários fica à vontade também aqui embaixo vai tá nosso e-mail para você ficar à vontade tá bom meus amigos e minhas amigas fiquem com Deus um grande beijo ó like inscrito se inscreva aí que você vai receber todas as informações que você quer saber sobre doenças autoimunes artrite artrose reumatismo fibromialgia lupus enfim pra gente se ajudar aqui é um canal informativo onde a gente se ajuda lembrando sempre que não se substitui a visita ao seu reumatologista ao seu médico tá bom gente então é isso deixa nos comentários aqui um grande beijo ó sexta-feira tô de volta bom fiquem com Deus e até o próximo artrite reumatoide muito além da juntas tchau tchau gente fui tchau tchau